Pensei num número real maior ou igual a 2, mas menor que 5. Em que número poderei ter pensado? Entre estes valores, números inteiros, temos apenas o 2, 3 e 4. Ah, mas olha que temos uma infinidade de números racionais e irracionais entre estes dois valores. O número em que a Ana pensou pertencerá ao conjunto dos números reais, maiores ou iguais a 2 e inferiores a 5, ou seja, compreendidos entre 2 e 5, incluindo o 2 e excluindo o 5. Esta representação do conjunto designa-se representação em compreensão. Podemos representar este conjunto com recurso à reta numérica. Como o número 2 pertence ao conjunto e o 5 não, usamos a seguinte simbologia. Um círculo em 2 e uma circunferência em 5. O conjunto dos números reais maiores ou iguais a 2 e inferiores a 5 pode também ser representado em intervalo de números reais de extremos 2 e 5. 2 é denominado o extremo inferior do intervalo e 5 o extremo superior. Se o extremo não pertencer ao intervalo, então representa-se este extremo com um parênteses reto voltado para o exterior do intervalo. Se o extremo pertencer ao intervalo, então o parênteses reto estará voltado para o interior do intervalo. Repara que se alterarmos os valores dos extremos do intervalo, podes observar que a simbologia presente na sua representação geométrica e no intervalo se mantém. Considera o intervalo 2 a 5 não contendo o extremo inferior e contendo o extremo superior. Neste caso, o intervalo escreve-se 2 com parênteses para o exterior do intervalo, ou seja, com o extremo inferior aberto e, consequentemente, com uma circunferência em 2, na sua representação geométrica, e 5 com parênteses para o interior do intervalo, ou seja, com o extremo superior fechado e, consequentemente, com círculo nesse extremo. Dado que 2 não pertence ao intervalo, mas 5 pertence, então a sua representação em compriação é a seguinte. Conjuntos números reais, compreendidos entre 2 e 5, excluindo 2 e incluindo 5, ou seja, de forma equivalente, os valores reais, que são maiores que 2 e menores ou iguais a 5. Se os dois extremos do intervalo não pertencerem ao intervalo, então o intervalo diz aberto, como, por exemplo, o intervalo aberto de menos 1 a 6. Já se os dois extremos pertencerem ao intervalo, então o intervalo diz fechado, como, por exemplo, o intervalo fechado de 0 a 4. Todos os intervalos com extremos superior e inferior dizem-se limitados, como todos estes. A amplitude de um intervalo limitado é a diferença entre o extremo superior e o inferior desse intervalo. No caso do intervalo aberto de 2 a 5, a amplitude é igual à diferença entre 5 e 2, que é 3. 1. 2. 7. Obrigado.